Meu Deus do céu, olha isso aqui, olha o tanto de água que cai agora em Luiz Eduardo Magalhães Olha isso aqui, trecho da BR-242, complicadíssima a situação Nessa tarde de sexta-feira, muita chuva em Luiz Eduardo Magalhães, olha só Verdadeiro rio, tudo transbordando, muita água, muita água mesmo, nessa tarde aqui Estou num carro pequeno, juntamente com meu amigo rival da BSB Construtora Está tendo dificuldade aí, olha, para a gente conseguir passar, olha só a situação Está difícil, olha só a situação Nossa frente aí, uma S10 Olha só que situação Olha a situação, que dificuldade para a gente conseguir, aqui ao lado do chão onde vai ser construído o shopping Olha só Olha só a situação Olha Rivaldo, você que sabe, se quiser pegar Salvador Vai, eu vou reto aqui Vai reto, né Olha aqui a Avenida de Salvador, uma BR-242 Olha só Olha só a situação, não sei como é que aquela senhora ali conseguiu passar com essa botinha ali Porque deu trabalho, olha ali Olha aí Olha só a situação em Luiz Eduardo Magalhães Agora tarde, muita chuva Agora aqui já deu uma aliviada, eu pensei que nós iríamos ficar ali preso, viu Ó, mais água Ó, mais água Ó, aqui já está melhor Pessoal, agora estou filmando agora de um outro ângulo Estou aqui na Avenida Salvador Olha só Como é que está a situação aqui também Agora há pouco eu passei por ali, ó Esse trecho aí duplicado da BR-242, ó Olha só como é que está a situação, hein Meu Jesus do céu Muita água Avenida Salvador Cruzamento Com a BR-242, ó Que situação realmente bastante complicada, hein Que situação realmente bastante complicada, hein